A Faculdade de Medicina de Caicó, a UFRN, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo através das suas ações. Triste da cidade de Caicó, da saúde de Caicó, se não fosse o ambulatório da UFRN. A gente sabe que esses alunos, eles precisam de um campo de trabalho. Eles precisam de pessoas, eles precisam de demanda para que eles possam concluir o seu curso de medicina. Então, as demandas de Caicó, que são muitas e que estão a desejar, porque a Secretaria Municipal de Saúde não oferece esse atendimento à população de Caicó, a UFRN faz esse trabalho de atendimento com todas essas especializações que foram aqui divulgadas. Com nefrologia, com dermatologia, com ginecologia. A gente sabe que eles fazem esse trabalho, sim. E não venha me dizer que a demanda de Caicó é tão grande que a Secretaria de Caicó não possa atender a população. Em vez de ampliar os serviços prestados, a Secretaria de Saúde está diminuindo esses serviços que são prestados. Aí eu pergunto, os prestadores de serviços que prestavam serviço à Secretaria de Saúde, onde esses profissionais estão? Porque, pelo que eu estou vendo, a UFRN é quem está dando sustentação à saúde de Caicó. Eu pergunto, cadê os prestadores de serviço? O prestador de serviço, com relação às oftalmologias, é praticamente o básico. Ainda estão, sim, realizando as cirurgias de catarata, que começaram um dia desse, há um mês passado, se eu não me engano. Mas os outros atendimentos, não. O peterígio ainda não, a limpeza de lente ainda não. Então, assim, onde estão esses prestadores? Por que esses prestadores não estão atendendo a população nesse sentido? E não é só a questão da clínica de olhos, não. Tem várias outras demandas que não estão sendo realizadas pela Secretaria de Saúde. Eu usei essa tribuna aqui, segunda-feira, e critiquei, sim, porque, quando a gestão não está andando bem, a gente tem que criticar, porque o povo elege o vereador para isso, para ser os seus representantes. Então, eu estou aqui para representar a população de Caicó, que me elegeu vereadora. Por isso, eu cobro, e cobro, sim, quando eu vejo que está errado. Eu recebi um áudio do prefeito, e que me fez uma crítica, mas eu queria dizer que eu rezo todos os dias para o prefeito de Caicó acertar, porque eu vejo que ele ainda não começou a acertar na sua gestão. Eu rezo todo dia para ele, porque eu quero bem a Tadeu. Tadeu vir, Tadeu crescer. Eu acompanho o Tadeu desde os seus cinco anos de idade. Tenho uma admiração grande pelo prefeito Tadeu por ele ser uma pessoa que saiu de raízes humildes, de um bairro humilde, cresceu na vida, foi ser médico, veio com a vontade de ajudar Caicó, mas, infelizmente, ainda não conseguiu acertar. Eu não tenho inveja, jamais, de Tadeu, muito pelo contrário. Eu quero muito bem a Tadeu, eu quero que ele comece a acertar com a sua administração, porque até agora eu vejo que ele ainda não começou a acertar, ele ainda não achou o caminho. todas essas pavimentações que estão sendo feitas... Gostaria de ceder meu tempo. Gostaria de ceder até mais cinco minutos. Obrigada, vereador. Todas essas pavimentações que estão sendo feitas em Caicó foram projetos e emendas da gestão passada. Eu tenho que reconhecer isso. Eu passei quatro anos nessa casa cobrando de batata, mas reconheço que essas ações que estão chegando agora, de pavimentação, é da gestão passada. Então, eu quero ver o que foi. Esses seis meses, eu sei, tem gente que diz que é muito pouco tempo, mas é não. A saúde já dava, sim, para ter dado uma alavancada, que eu vejo que não aconteceu isso. Eu digo porque as pessoas me procuram direto com relação à saúde, porque eu acompanhei o meu marido, que foi vereador nessa casa durante quatro mandatos, e sempre as pessoas me procuraram com relação à saúde. Tive o meu primeiro mandato, continuaram as pessoas me procurando. Estou no meu segundo mandato, e a minha maior bandeira é a saúde, porque eu acho que a saúde é onde está o maior problema da nossa cidade. Mas que, infelizmente, o prefeito ainda não acertou. E me admira por quê? Porque eu sempre digo aqui, andei com o Tadeu de casa em casa, pedindo voto a Tadeu, e olha que tinha gente que dizia, Rosângela, eu não quero votar nesse menino, porque esse menino, ele não vai saber administrar Caicó. E o que era que eu dizia? Minha gente, muito pelo contrário, o Tadeu é jovem, tem uma cabeça aberta, saiu das raízes do povo, se formou médico, conhece a necessidade das camadas mais carentes de Caicó. Ele, com a sua profissão e sua visão, ele vai ajudar Caicó. Esse era o meu argumento para que as pessoas acreditassem que ele não era um menino, que ele era um jovem com ideias para mudar Caicó. Mas, infelizmente, eu me decepcionei, porque eu não vejo isso nele. E olha que quando eu subo nessa tribuna, concederei. E quando eu subo nessa tribuna e subo de peito aberto, concederei. De peito aberto para falar e defender o povo, porque eu não preciso de cargos de prefeito para que eu não possa subir nessa tribuna e defender o povo, porque eu fui eleita para defender o povo e não para ficar calada, balançando a cabeça como vaquinha de presépio para tudo o que acontece com a gestão, porque o prefeito me favorece. Não. E nem estou aqui brigando por espaço. Jamais. Até porque eu já disse ao prefeito que eu não quero nada da gestão de batata, além de que ele venha trabalhar pela população de Caicó. Venha organizar a saúde, ele como médico, ele sabe a necessidade, venha tomar conta da saúde de Caicó. Venha trabalhar pelas pessoas que confiaram nele e que votaram nele elegendo ele o prefeito de Caicó, que foi o meu caso. Eu andei de casa em casa com o Tadeu, pedindo às pessoas para dar um voto de confiança ao Tadeu. Mas, infelizmente, eu, com seis meses de mandato, eu já me decepcionei e vejo que ele ainda não acertou e está longe de acertar, porque é uma pessoa que não sabe receber críticas, porque existe a crítica destrutiva e existe a crítica construtiva. E, quando eu subo essa tribuna, eu critico construtivamente para que o gestor possa avaliar as minhas críticas e melhorar aonde está precisando. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, é lamentável, eu fico triste, porque eu quero bem a Tadeu, sim. Quero bem, de coração. quantas vezes, quantas vezes, Tadeu, nem sonhava em ser político, quando eu sabia que ele estava em Caicó, ele estudando no Rio de Janeiro, eu ia na casa dele, sempre levava um mimo para ele, um bolo de aniversário, uma comida especial para ele, porque eu quero bem a ele de coração. Mas, infelizmente, como político, ele está, sim, deixando a desejar.